IPVA zero para motos de baixa cilindrada, vem novidade por aí? Será que vai se tornar lei? É só uma proposta? Ó, tem novidade, fica comigo até o final desse vídeo, que independente desse projeto de resolução, e eu vou te explicar do que se trata, já tem um estado brasileiro que está dando isenção de IPVA para proprietários, para motos, até 1.500 cilindradas. Será que é no seu estado? Você não está sabendo ainda? Bora para o vídeo que eu vou explicar. O projeto de resolução do Senado, número 3 de 2019, já tinha sido apresentado em novembro. E o que ele quer? Na proposta original, ele quer isentar do pagamento de IPVA todos os proprietários de motocicleta até 1.500 cilindradas. Só que no andar da carruagem colocaram mais duas emendas a esse projeto de resolução do Senado e ampliaram a proposta de acabar com o IPVA para motos até 1.700 cilindradas. Bom, a gente sempre fala aqui de projeto de lei que passa pela Câmara e Senado. Acontece que o projeto de resolução do Senado é de competência exclusiva do Senado Federal e ele não é exatamente uma lei, mas pode vir a influenciar para que se torne. Portanto, um projeto de resolução do Senado Federal, depois que passa pelas comissões e é apreciado, recebe emenda de todos os senadores, sendo aprovado, basta que seja assinado pelo presidente do Senado para entrar em vigor. Os senadores que propuseram essa resolução do Senado justificam que 85% dos proprietários de motocicletas são de baixa renda das classes sociais C, D e E. E eles entendem que essa economia que o proprietário da motocicleta vai fazer deixando de pagar o IPVA já vai ajudar no orçamento para o sustento da família. A ideia é baratear o preço das motos e aí a população de baixa renda passa a ter acesso com mais frequência a esse tipo de veículo. Muita gente, inclusive, está esperando só fazer 18 anos para tirar a habilitação e começar a trabalhar como entregador, motoboy. E olha aí que a gente está falando de motos como a CG Titan 160, a Honda Fan 150 e a BIS 125 ou 150 cilindradas, dentre outras, é claro. Lembrando que a BIS é uma motoneta. Sabe a diferença entre moto e motoneta? Moto você pilota na posição montada e a motoneta na posição sentada. Anota aí que isso aí também é questão de prova de legislação para a primeira habilitação. A primeira preocupação é se esse projeto de resolução feriria a lei de responsabilidade fiscal no que se refere à renúncia de receitas. A lei de responsabilidade fiscal diz que a União não pode renunciar a cobrar por receitas que vêm de impostos, que é de dever da União. Então, como se trata de um projeto de resolução do Senado, a União não vai deixar de arrecadar. Até porque o IPVA é um imposto estadual. E aí é que tá, aí é que mora o perigo. O IPVA é um imposto estadual e o projeto de resolução do Senado, ele só tem caráter autorizativo. Ele autoriza os estados a não cobrarem IPVA. Tá, mas você sabe para onde vai o dinheiro do IPVA? 50% fica com o estado e os outros 50% de todo o dinheiro arrecadado com o IPVA vai para os municípios de licenciamento, de emplacamento das motos. Onde a moto é licenciada metade para cada, é um rachide. Aí, gente, entra uma discussão jurídica para tentar empatar esse negócio de zerar a IPVA. Os governadores nos estados e outros técnicos da receita estadual, eles dizem que o IPVA é um imposto estadual. Cada estado tem a sua própria legislação em relação à IPVA. Já os senadores dizem que o artigo 155, parágrafo 6º da Constituição Federal, dá ao Senado legitimidade para fixar alíquotas mínimas de IPVA e permite estabelecer alíquotas diferenciadas em função do tipo da utilização do veículo. No que se refere ao IPVA, cada estado faz as suas próprias leis, estabelece as suas próprias regras, sem a necessidade de existir uma legislação complementar que defina as regras gerais para os estados. Importante essa resolução, mesmo que seja aprovada, assinada pelo presidente do Senado e estabeleça IPVA zero para motos de baixa cilindrada ou qualquer outro tipo de veículo vindo de onde veio do Senado, ela não muda as leis estaduais em relação à cobrança de IPVA. A fixação em zero é só um piso de incidência sobre esse imposto sobre a propriedade de veículos automotores, ou seja, é um imposto que você paga para poder rodar nas vias em todo o país. A gente paga um imposto para poder utilizar as vias com o nosso veículo. Se for aprovada essa resolução do Senado, ela apenas vai estimular a unificação e a adoção pelos demais entes. Ou seja, existe a possibilidade, vai de cada estado querer fazer, mas também o estado não precisa de autorização do Senado para colocar IPVA zero. Agora, fala sério, vocês acham que os estados vão querer abrir mão da cobrança do IPVA, sendo que metade fica para eles e metade para os municípios? Só em Santa Catarina são mais de 5 milhões o tamanho da frota, mais de 5 milhões de veículos. E as motos representam quase 1 milhão e 200 mil, entre motos e motonetas. Os caras vão perder dinheiro assim? Então, fica aqui para esclarecer para você. Porque a notícia está sendo bastante divulgada e já tem gente comemorando. Caramba, eu tenho moto até 170 cilindradas, eu não vou pagar IPVA. Vai depender da lei no seu estado. E falando de lei, conforme eu prometi para vocês, Sabe qual é o estado da federação que não vai cobrar IPVA de motos até 150 cilindradas em 2022? É o estado do Mato Grosso do Sul, que isentou os proprietários de motocicletas e motonetas até 150 cilindradas de pagamento do IPVA agora em 2022. Mas espera aí, calma, são dois casos só. Aquele que comprou moto zero e vai pagar o imposto pela primeira vez ou aquele que mudou-se para o estado do Mato Grosso do Sul com o seu veículo, transferiu para a base de veículos do estado do Mato Grosso do Sul e vai pagar o IPVA para aquele estado pela primeira vez. E aí, qual é a sua opinião? Será que vale a pena fazer tanto barulho dizendo que vai ter IPVA zero para moto até 170, sendo que é só uma resolução, um projeto de resolução do Senado Federal que, embora tenha legitimidade para propor esse tipo de resolução, não vai alterar as leis nos estados? Será que isso aí faz parte do pacote de bondades em ano eleitoral? Nesse caso, aquelas bondades que não serão entregues, né? Porque o Senado não pode alterar a lei nos estados. E aí, deixa a tua opinião, maneira no xingamento. Ó, não sou eu que estou propondo nada, não. Só estou trazendo a notícia para vocês, tá? Esclarecendo, antes que você já comece a comemorar, que vai sair IPVA zero para todo mundo que tem moto até 170. Tem dúvida? Pergunta aí. Seja bem-vindo. Marca um amigo, compartilha para levar informação às outras pessoas. Até mais!